O Mundo Selvagem A naja siamenses é uma das cobras mais letais do mundo, e aqui na Tailândia é também um dos répteis mais comuns. É encontrada em todo o país, de parques nacionais a plantações de arroz. E para muita gente na Tailândia, a chance de encontrar uma dessas najas faz parte do dia a dia. Mas a cobra não representa apenas um perigo. No ecossistema, desempenha um papel importante. Viemos a este país, do sudoeste asiático conhecido por seus répteis, em busca de uma das serpentes mais fascinantes do mundo. Da naja e da víbora indiana, a gigantesca piton indiana. Acompanhe nossa busca a esses grandes predadores do mundo das cobras. As cascavéis não merecem a má reputação que vem recebendo ao longo dos anos. Por uma falta de compreensão, a cascavel ainda é considerada uma inimiga pública. Vim ao sudoeste dos Estados Unidos estudar algumas das nove espécies diferentes de cascavéis que vivem aqui e descobrir seu lugar na natureza. Esses répteis fascinantes desempenham um papel importante no ecossistema, como predadores e, por vezes, como presas. É primavera aqui nas montanhas rochosas, época em que a natureza se revitaliza após um longo inverno. Esta é a estação mais importante para a vida selvagem. Porque, com a nova geração que vem ao mundo hoje, está o futuro das espécies. Assim, quando chega a primavera, a natureza trabalha num ritmo acelerado. Nas montanhas, filhotes e linces raramente vistos ainda estão com os olhos fechados. Ocultos nas árvores, filhotes de coruja da Virgínia começam a abrir as asas. Ocultos nas árvores, filhotes de coruja da Virgínia começam a abrir as asas. A antiga Tailândia era um paraíso para as cobras. As pessoas, ao mesmo tempo, temiam e veneravam as várias serpentes que estavam presentes em seus mitos. Até mesmo a arquitetura era muitas vezes adornada com imagens de serpentes. Hoje em dia, no entanto, é pouco provável que se encontre uma cobra venenosa nas grandes cidades. Mas aproximadamente metade da população tailandesa de 57 milhões de pessoas vivem em áreas rurais. E todos os anos, milhares de pessoas são mordidas por cobras venenosas. Felizmente, poucas são as vítimas fatais, porque o soro antiofídico está facilmente ao alcance. As tribos das montanhas correm um risco maior, porque vivem nas regiões mais remotas, onde o tratamento hospitalar imediato é praticamente impossível. Mesmo assim, essas alegres pessoas continuam vestindo suas roupas tradicionais, que não oferecem proteção e, por conta disso, são as maiores vítimas de cobras. Por causa do baixo peso, crianças são as mais vulneráveis e os idosos também correm grande risco. Mas adultos saudáveis também podem sucumbir, se o soro antiofídico não for aplicado rapidamente. Talvez a cobra mais famosa e mais temida seja a naja. Quando provocada, a naja assume sua posição única, abrindo as costelas na região do pescoço. Esta é uma postura defensiva, usada para intimidar o agressor. A naja é apenas uma entre 176 espécies de cobras identificadas somente na Tailândia. Biólogos estimam que muitas outras ainda não foram identificadas. Cerca de um terço das cobras do país são classificadas como muito venenosas. Um terço são moderadamente venenosas e um terço são venenosas. A grande variedade de cobras se adaptou à vida em cada recanto da floresta tropical, do chão ao topo das árvores. No entanto, mesmo com essa abundância de cobras, você nunca verá uma a menos que esteja de fato procurando. Embora o folclore diga diferente, a naja só ataca um ser humano se for ameaçada. Por isso, a cobra se afasta de nossa intrusão. Najas só atacam animais pequenos, o bastante para serem devorados por inteiro. Pássaros, anfíbios, lagartos, outras cobras, além de um ovo ocasional. E a naja é especialmente conhecida como uma controladora de roedores. A cobra localiza a presa, provando o ar. Sua língua bifurcada capta moléculas de odor e as leva a um órgão sensorial altamente desenvolvido no céu da boca. A CIDADE NO BRASIL Desesperado, o rato dá uma mordida e a naja injeta mais veneno. Em segundos, o veneno age no sistema nervoso da vítima. A cobra para. A cobra estica e alinha seus maxilares e posiciona o rato para engolê-lo. A cobra estica e alinha seus maxilares e posiciona o rato para engolê-lo. Quando o sol se põe e o veneno já provocou a paralisia total e a morte, a naja se alinha diante da cabeça de sua presa e começa a engolí-la. O processo pode levar de minutos a horas, dependendo do tamanho da presa. No sudoeste da Tailândia, fica Kankrashon, o maior parque nacional do país. Com 2.900 quilômetros quadrados e lar de algumas das cobras mais incomuns do país. A singular Aetula Nasuta fica extremamente bem camuflada. Suas pupilas horizontais são alinhadas com reentrâncias ao longo da cabeça, permitindo uma visão frontal perfeita e desobstruída. A cobra passa a vida nas árvores e controla a população de lagartos. O jeco é a sua presa favorita. O jeco é a sua presa favorita. Essa cobra é uma exímia caçadora nas árvores, deslizando rapidamente pelas folhas e galhos atrás da presa. O lagarto é movimentado para a parte de trás da boca, para as presas posteriores injetarem o veneno. Este veneno, embora bem mais fraco que o da naja, é forte o bastante para subjugar a presa, para que possa ser engolida. O sudoeste asiático tem uma grande variedade de rãs e sapos com altos índices de reprodução. Cobras são seus principais predadores. Cobras do gênero Elaf chegam a ter 1,80 m de comprimento e comem várias rãs por dia. Elas também devoram pequenos roedores, pássaros e até outras cobras. No alto da árvore, uma aetula nasuta caça outro lagarto jeco. Com fortes patas posteriores, o lagarto segura-se em um galho. A movimentação chama a atenção de uma Elaf abaixo. E num instante, predador torna-se presa. Essas cobras evoluíram com um forte instinto de se alimentar de tudo o que estiver ao alcance. Surpreendentemente, já houve casos em que cobras do gênero Elaf morreram tentando devorar o próprio corpo a partir da cauda. Cobras precisam se esconder, tanto do predador como da presa. Espécies do gênero Elaf adaptam-se tão bem nas árvores como no solo. Elas evoluíram com escamas ventrais especialmente adaptadas, com saliências que se prendem à casca da árvore, facilitando a subida. Cobras não costumam ter boa visão. Elas têm dificuldades para ver detalhes e reconhecer objetos estacionários. A natureza compensou essa deficiência, dando a elas alta sensibilidade a movimentos e um amplo campo de visão. Assim, as muitas espécies podem contar com a visão e, ainda assim, ser predadoras eficazes. A respiração de um sapo indica sua posição. A CIDADE NO BRASIL 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 A Piton se prepara para engolir a presa a partir da cabeça e, em seguida, estica e abre a boca. Ela prende os dentes de um dos maxilares na ave e então move o maxilar oposto para a frente. Uma grande quantidade de saliva lubrifica a presa. Um dos grandes segredos para a sobrevivência das cobras ao longo dos tempos é a capacidade de matar rapidamente presas grandes e digeri-las lentamente, mantendo o animal por longos períodos de tempo. A saliva contém uma forte enzima que imediatamente começa o processo de digestão. Quando o alimento chega ao estômago, outras enzimas são introduzidas. E depois de alguns dias ou semanas, dependendo do tamanho e da temperatura da presa, a digestão, incluindo ossos e penas, está completa. Outra cobra que possui cavidades sensíveis ao calor vive nas árvores. A víbora poachis, que tem o nome de um conhecido herpetologista americano, é uma das cerca de 30 espécies de víboras asiáticas. As cavidades, localizadas entre o olho e a narina, são bem evidentes. Experiências demonstram que algumas víboras conseguem detectar mudanças mínimas na temperatura, de até dois milésimos de um grau. A cobra determina a posição e a distância da presa através das duas cavidades, da mesma forma que seres humanos estimam distâncias com a visão binocular. Esses órgãos únicos possibilitam à cobra localizar a presa e determinar a distância de ataque, mesmo na escuridão total. A víbora poachis é uma cobra menor, chegando até 90 centímetros. A exemplo de todas as víboras asiáticas, ela possui um veneno potente, que é injetado por meio de suas presas frontais, ocas. Essa capacidade de inocular veneno é especialmente útil para as víboras que vivem nas árvores. Ela permite que a presa seja rapidamente subjugada em locais precários no topo das árvores. A lua se ergue sobre o deserto de Sonora no início de setembro. Filhotes de cascavel saem do corpo da mãe em um saco embrionário semitransparente. Em seguida, eles rompem o saco e saem totalmente desenvolvidos, com um comprimento de quase 30 centímetros. Os filhotes não precisam da mãe. São totalmente autossuficientes. E ela não proverá cuidados nem proteção. Em um ou dois dias, os bebês deixarão a toca e se dispersarão, cada um deles totalmente independente e com todas as ferramentas necessárias para caçar e matar seu próprio alimento. Mesmo que demore para achar a presa, o bebê está bem nutrido com a gema de seu ovo e pode sobreviver por até um mês sem comida. Quando a manhã se aproxima e a baixa temperatura de setembro começa a subir, a mãe cascavel sai da toca. Ainda não são seis da manhã. E na fria manhã de outono, alguns dos animais noturnos ficam mais algum tempo fora de suas tocas. Ratos cangurus são animais do deserto altamente especializados. Seus corpos extraem toda a água de que precisam das sementes que comem. Uma cauda duas vezes maior que o corpo ajuda a dar equilíbrio na areia fofa do deserto. Enquanto se alimenta, o rato não percebe que está sendo seguido. No terreno rochoso e irregular, o predador não vê nem ouve a presa. Mas minúsculas moléculas de odor traem a posição do rato quando chegam aos sensíveis órgãos olfativos da cobra. Cascavéis costumam esperar e emboscar suas presas. Mas a mãe, diamante vermelho, para de comer dois meses e meio antes do nascimento dos filhotes. Agora, faminta, ela persegue a presa. A cascavel é uma caçadora silenciosa. O guiso é usado somente quando ela se sente em perigo, como um sinal de aviso. Qualquer barulho agora atrapalharia a caçada. Mesmo com a cascavel a centímetros de distância, o rato não percebe sua presença. O ataque acontece a uma velocidade de dois metros e meio por segundo, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar. Imediatamente, enzimas no veneno passam a atuar, rompendo tecidos e iniciando o processo digestivo. A cascavel não tem dentes para cortar a comida. Ela precisa engolir a presa por inteiro. A cascavel, da mesma forma que a víbora, possui cavidades sensoriais para localizar a presa. Esses órgãos especializados nas laterais da cabeça, entre o olho e a narina, conseguem determinar a forma e o movimento de um objeto com temperatura superior à do ambiente. São especialmente úteis quando a presa está perto e quando está escuro. Embora o bote da cascavel seja extremamente veloz, o predador precisa estar muito perto de sua presa antes de dar o golpe fatal. O veneno não age rápido ou bastante para evitar que a presa morda ou fira a cobra. Por isso, o predador solta a vítima e mantém distância. Então, o veneno faz seu trabalho. Diferente da maioria das cascaveis, o veneno da cascavel de Mojave é neurotóxico, paralisando os músculos do coração e interrompendo outras funções neuromusculares vitais. Quando ela se alimenta, as presas ficam recolhidas para dentro, encostadas no céu da boca. A traqueia, localizada ao longo da extremidade do maxilar inferior, não se fecha, permanecendo aberta durante a alimentação e permitindo à cobra respirar. Depois que a presa é consumida, a cobra estica os maxilares, fazendo-os voltar à posição normal. Não longe dali, outro residente do deserto de Mojave sai da toca. A cascavel norte-americana se move na posição de seu corpo. Ela levanta e move a cabeça para a frente, em seguida faz o mesmo com seu corpo, no movimento contínuo. A cobra nunca fica totalmente esticada, e está sempre tocando areia em pelo menos dois pontos. Muitas cobras em desertos do mundo todo movem-se lateralmente, porque na areia solta, essa é a forma mais eficiente de se deslocar. Com a aproximação da noite, a cobra começa a caçar. E, de repente, surge outro predador. A tarântula do deserto também está caçando na luz tênue do anoitecer. Em busca de insetos e pequenos mamíferos, e sentindo o movimento da aranha, a cascavel se aproxima para investigar. A tarântula assume uma postura defensiva. Mas aracnídeos não fazem parte do cardápio usual das cascavéis. Por isso, ela segue em frente. A exemplo da cascavel, quando captura a presa, a tarântula injeta veneno por meio de suas presas. O veneno rapidamente paralisa as presas menores. O veneno da cascavel norte-americana é bem mais potente, mas não quando comparado a outras cascaveis. E a quantidade injetada a cada bote também é baixa quando comparada às outras espécies. A noite finalmente chega no Mojave. E a cascavel continua sua caçada. A cascavel é bem equipada para caçar no escuro. Suas pupilas grandes possibilitam uma boa visão noturna. No entanto, mais eficaz à distância, a língua bifurcada captura partículas de odor e as transferem a órgãos sensoriais no céu da boca, que identificam a fonte do odor. Quando se aproxima, os sensores de temperatura da cobra, da mesma forma que óculos de visão noturna, permitem ao predador localizar a presa. O infravermelho localiza a presa a partir desse momento até o abate. Quando o deserto esfria, a diferença de temperatura entre a presa e o ambiente aumenta, tornando a detecção de calor ainda mais eficaz. Para não serem feridas por presas maiores, cascaveis soltam suas vítimas imediatamente após o bote e recuam por segurança. Mas este rato é pequeno o bastante para ser seguro. Em menos de 20 segundos, o rato está morto e poucos minutos depois, a cobra está quase terminando a refeição. A digestão vai levar vários dias ou semanas, dependendo da temperatura do ambiente da cascavel. Um dia depois, voltamos à toca dos filhotes de cascavel diamante vermelho. Sete dos nove continuam na toca. Os outros já saíram para o deserto. Um a um, eles vão saindo. A mortalidade para jovens cascaveis pode ser superior a 50%. Fome e frio são as principais causas de mortes de jovens cascaveis no primeiro ano. Cascaveis recém-nascidas fazem pouco para se esconder. Isso, juntamente com o pequeno tamanho, as torna vulneráveis a predadores. Este filhote já está caçando. Ele nasce com o instinto de seguir o odor da presa até as tocas mais próximas. Quatro filhotes de ratos cangurus com apenas um dia de idade esperam a volta da mãe para alimentá-los. Mais uma vez, a jovem cobra tem todos os instintos de que precisa para realizar a primeira caçada. Este é um achado de sorte para o filhote de cascavel diamante vermelho. A cobra deve se alimentar o máximo possível de agora até a hibernação de inverno, daqui a menos de dois meses. Durante o longo período de sono, um filhote pode perder mais de 20% do peso corporal, deixando-o fraco e vulnerável ao frio e às doenças. Uma cascavel adulta perde apenas cerca de 4% do peso. Esta jovem cascavel realizou sua primeira tarefa no nicho que ocupa no ecossistema. A natureza projetou a cascavel para ser uma eficiente controladora de roedores. Quando for adulta, esta cobra vai consumir em média de 15 a 20 camundongos e ratos todos os anos. Com isso, ela contribuirá com o equilíbrio populacional em seu habitat. Muitos agricultores já viram os danos que uma população descontrolada de roedores pode causar. As florestas montanhosas do sul da Califórnia abrigam a maior cascavel do oeste do Mississipi. A cascavel pacífico do sul Sua pele é feita principalmente de queratina, a mesma substância encontrada nos cabelos e nas unhas. Ela é trocada periodicamente em função do crescimento e do desgaste. Sob ela, há uma nova pele brilhante. A cada troca, a cascavel soma mais um guiso à extremidade de seu corpo. Mas, diferente da crença popular, as cobras não trocam a pele em períodos pré-determinados. Por isso, o número de guisos numa cascavel não é uma boa indicação de idade. Uma série de fatores relacionados ao crescimento da cascavel, incluindo o índice de sucesso ao obter alimentos, irá determinar quando a mudança irá ocorrer. A alvinegra, cobra real californiana, divide a floresta com a cascavel pacífico do sul. Embora não tenha veneno, é uma caçadora formidável. e uma das suas presas favoritas é a cascavel. Uma jovem cascavel entrou nos domínios de uma cobra real. À primeira vista, a cobra real pode ser menor, parece estar em desvantagem. Como precisa engolir a presa por inteiro, não parece ser possível transformar a cascavel em refeição. Mas os instintos de caça da cobra real são espantosos. A cobra A cobra constringe e imobiliza a cascavel, segurando firmemente com seus maxilares a cabeça da vítima. Mais uma vez, a cascavel, ainda viva, parece ser grande demais para ser engolida pela cobra real. Com a vítima indefesa, a cobra real comprime o corpo da cascavel, em seguida morde um lado da presa e, em seguida, o outro lado. Lentamente, ela faz a cascavel entrar por sua garganta. Todo o processo leva mais de 30 minutos. A cobra real ilustra dramaticamente outro papel que a cascavel desempenha no delicado equilíbrio da natureza. Ela não só atua no topo da cadeia alimentar, controlando a população de roedores, como também serve de alimento para a sobrevivência de outras espécies. A CIDADE NO BRASIL são inicialmente indefesos e totalmente dependentes da mãe. A mãe é a única que cuida e nutre. Os filhotes de lince são amamentados por um período de até 12 semanas. O crescimento e o desenvolvimento do filhote está diretamente ligado à disponibilidade de alimentos. Ao longo do período de amamentação, o bebê de 200 gramas ganha vários quilos. A primavera está no auge na Floresta Nacional de South Oath, em Idaho. Os filhotes deste ganso canadense têm uma semana de vida. Um casal de picas ou de sônias está terminando seu ninho. A fêmea botará os ovos na semana que vem. Normalmente um por dia, até que a ninhada esteja completa. Quando o sol se põe no parque de South Oath, é apenas o começo do dia para os animais noturnos das montanhas. São quatro da manhã e estamos em busca do corujão da Virgínia, um pássaro noturno que aninha meses antes de outros pássaros predadores. O chamado sombrio nos leva a um ninho. Um filhote alimenta-se de um coelho, trazido pela mãe durante a noite. Corujas consomem inteiramente a presa. Quando amanhece, a mamãe coruja vai dormir com suas crias após uma longa noite de caçadas. Essas corujas são famosas por atacar falcões de cauda vermelha em seus ninhos à noite. Por isso, durante o dia, o falcão retribui o favor, muitas vezes atacando todos os filhotes. A mãe coruja vê o falcão se aproximando do ninho. Por isso, ela voa até uma árvore próxima, na esperança de afastar a atenção do falcão e de seus filhotes indefesos. Tanto falcões quanto corujas são extremamente territorialistas. E quando seus territórios se sobrepõem, os confrontos não são incomuns. O falcão aproveita a chance para atacar a coruja. Então, ele vê o filhote indefeso e se prepara para atacar. Ao mesmo tempo, um gavião kirikiri vê a movimentação. Ele sai para defender seu território do falcão, para alívio da coruja e seus filhotes. Embora tenha menos de um terço do tamanho do falcão, o gavião é mais ágil no ar e consegue atacar o intruso e afastá-lo dali. Nenhum outro animal tem sido mais odiado e mais temido do que a cobra. Supertições passadas ao longo dos séculos mantiveram a imagem ruim da serpente. Somente quando o público conhecer a verdadeira natureza da cobra e o benefício que traz ao ecossistema, sua reputação ruim poderá acabar. No passado, o público foi exposto a uma grande quantidade de desinformação na forma de relatos imprecisos, histórias exageradas e folclore sobre as cascavéis. Embora haja uma consciência maior da necessidade de salvarmos a vida selvagem, a cascavel continua sendo atacada. Hoje, ursos negros estão ameaçados em alguns estados onde já foram abundantes. Lobos cinzentos correm perigo na maioria dos lugares. Assim como seus pais, agora estes animais têm a chance de amadurecer, reproduzir e propagar a espécie. Agora, esta geração poderá preencher seu nicho no ecossistema. Todos os animais evoluíram com um propósito no grande esquema da natureza. E os seres humanos têm o propósito mais importante de todos, porque cabe a nós proteger o ambiente de uma forma geral, para todas as espécies e suas futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto